Música É a minha voz própria Cuidado Você está preparado Mãe ninguém mandou vir Novo rito Nesse e pronto Já da minha forma já toca do Eri Já toca do Eri Já toca do Eri Ah, mas eu sei Já da minha forma já toca do Eri Já toca do Eri Já toca do Eri Ah, mas eu sei Não confundam Eu próprio Maninho na casa É, se segue isto Minha forma já toca do Eri Já toca do Eri Já toca do Eri Ah, mas eu sei Tens, tens, minha voz Vão chorar Reclamar Mas o que eu furo Isso é dito Prado de minha família Eu tô de dueli Eu tô de dueli Eu tô de dueli Amor, eu sei Prado de minha família Eu tô de dueli Eu tô de dueli Eu tô de dueli Amor, eu sei Eu tô de dueli Prado de minha família Eu tô de dueli Eu tô de dueli Eu tô de dueli Amor, eu sei Prado de minha família Eu tô de dueli Eu tô de dueli Eu tô de dueli Amor, eu sei Eu tô de dueli Amor, eu sei Eu tô de dueli Amor, eu sei Tchau, tchau. Tchau, tchau.